Fala galera, beleza? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? E hoje estou aqui mais um vídeo de Crash Bandicoot 1 Mentira galera Estamos com Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Galera, no ultimo vídeo a gente fez Essa fase aqui e a da neve Agora a gente tem que fazer essa aqui Que é Hang Fight The Pit E Crash Dash Vamos primeiro nessa daqui Que é a Hang Fight Na verdade é Hang 8 Ali errado Pera ai galera Galera já no comecinho desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Se não perder nenhuma novidade do canal Beleza? Porque agora essa série vai ficar frequente Por enquanto ela vai ser a principal do canal E depois vamos ver qual vai ser a nossa próxima série Beleza? Porque todo mundo sabe aqui Quem é mais velho no canal né? Que Crash Crash é uma das séries que eu mais gosto assim É uma das minhas favoritas né? Esse tempo eu joguei desde criança O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma moto Ui! Tem uma moto O meu pão tá realizado Eu tenho uma moto Muito rápida O que é isso cara? Tem turbo Tá pera ai Tá pera ai Tá os controles são invertidos Meu Deus Quando o controle é invertido Fica complicado Ui! Vai Crash! Vai Crash! Ui! Tem bomba! Ah! Ai meu Deus Meu Deus Isso é tão difícil assim Contragar esse troço Ai 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 que gatinho Não! Não! Crash não quer ir pra frente cara Não! Ai! Droga Mas esses controles são invertidos Fica complicado de controlar Tipo de se eu aperto pro lado direito ele vai pro esquerdo Se eu aperto pro esquerdo ele vai pro direito E ai fica mais difícil de controlar ele Deixa eu pegar essas caixas Agora vamos! Ai meu Deus do céu! Vamos crescer! Agora! Ui! 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 Não morre! Pai de Deus! Não! 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 Cheguei tão perto, cara! Galera, se vocês querem conferir as outras séries de Crash que eu fiz, confiram aí, tá? Os últimos vídeos foram de Crash Bandicoot 1 e também tem as playlists pra quem quiser conferir. Meu Deus do céu! Impossível entrar nessa prancha! Sei lá o que é isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos virar aqui! Tentar virar! Se eu passo dessas bombas, eu não passo do redemoinho! Eu não passo do gato! Eu não passo do gato! Vai Crash, não! 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 Ai eu passei! Eu deixei umas coisinhas pra trás mas eu não consegui passar pelo menos! Ai! Meu Deus! Impossível de controlar aquela moto! Mas nem uma moto, não é uma prancha! Fora! Fica fora! Fica atenção no que? Aqui é Crash Bandicoot, meu irmão! E agora? Olha só esse cogumelo aqui! Vamos lá! Vamos quebrar aqui as caixas Tomar cuidado com a TNT Tomar sempre cuidado com a TNT Galera que a TNT é tenebrosa Hum, não deu! Vamos lá Crash Vamos lá que não tem mais a Crash aqui Crash não tem mais a Crash A Crash amou ele de verdade, né? Vocês viram que até no finalzinho do game Ela até deu um abraço nele No Insane Trilogy Não é assim que se fala né Eu sempre esqueço como é que fala No Insane Trilogy Ela dá um beijo no Crash eu acho Olha, aqui tem mais coisas que eu deixei pra trás Eu acho Tudo bem, como eu disse eu não vou platinar mais algo O que é isso? Eu vou ir pra pótamo! Eu vou ir pra pótamo ali só sei isso Tem outro aqui Ah não acredito De novo não Galera também ficou muito maneira né Eu sei Vai Crash Mano é muito complicado controlar essa coisa Mano é muito complicado controlar essa coisa Vai Crash eu acredito em ti Eu ainda tenho fé no Crash Ele pode ser uma Ele não é uma raposa Ele é um outro bicho Vocês podem até ver que no Insane Trilogy Eu fiquei com essa mania do trail hoje Eu não sei porque E no No Trilogy Aparece uma Uma cutscene né Uuuuh Do Crash E na gaiolinha do Crash Aparece um outro nome Que é Benchkoot Ou seja ele é um animal Benchkoot Só que não sei o que é Benchkoot Uhuuu Descobri pra que serve isso aqui Ai É Tá Descobri mais ou menos né Uhuuu Ui Pera ai Crash Uuuu Crash Não cara Eu não gosto dessa coisa aqui Outra coisa que eu odeio em games Eu já odiava aqueles indiozinhos Aí Aí agora eu dei isso aqui Tá Vai ter que passar por aqui E agora E agora E agora Eu não vejo Ele comprou essa porcaria Não Não Uuuu Uuuu É chato Cara Eu não gosto aqui Tá Vamos tentar de novo Ah Não consigo Vamos ter que tentar galera Ai Opa Não dá Não dá Eu não consigo Não dá Eu não consigo Não dá Eu não consigo Eu não sei o que eu vou fazer Ei Acabou 27 34 Caralho Como eu disse Não vou platinar o jogo HEN 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 8 Vou passar aqui pelas cartarugas ciborgues. Buburgão! Vou passar para o jogo aqui. Não, não tem muito esses bichos ciborgues aqui. Inventando Cortex? Deve ser duendinho. Não tem como passar dos pássaros. Então tem que pular. Tá, vamos tentar. Aê, esse mesmo! Tem que pular no espaço. Ui, ui, ui! Acho que eu morri. Ui, ui, ui! Acho que eu morri de novo. Tá, vamos lá. Pula, criança! Isso! Galera, eu vou tentar resolver o problema do meu Blue Station 2. Gente, vai trazer God 1 e 2. Resident Evil 4. Resident Evil Code Verônica. E o resto dos jogos, né? Maneiro. Sempre tem esse 2. Vamos salvar aqui. Porque esse aqui tá com cara de picoas. Deixa essa caruga ciborgue, cara. É muito engraçado. Tudo coisa do Enjin, cara. Ele adora criar robôs. Coisas assim. O Enjin... Tá! Ó! O Enryu é o criador de poções. O Cortex é o cientista do mal. Ele cria... Bichos, né? Com... Ele cria botânicos com... O que sobrou dos animais. O Enjin cria máquinas. Né? Ele é o criador daquelas máquinas. Só que ele sempre usa uns robôs quando a gente luta com ele. E tem mais uns vilões. O Enthrope é tipo um pai do tempo. Deixa eu ver. O Jingodile é... Ele sempre usa um lança-chamas. O Tinny Tiger. Ele é... Um tigre normal. Né? Essa aqui. Na verdade ele é um tigre mutado. Criação do Cortex. O Pinespie é um mafioso. O Papo-Papo. É... O líder da tribo, né? Os índiozinhos são os índios da tribo do Papo. Os vilões. Né? Não vou tá citando todos aqui. Porque senão vai demorar uma eternidade. Espera aí. Quando a energia chega no bônus é assim, né cara? Lembrando, galera, que o bônus é só uma maneira de vocês conseguirem mais caixas de dinheiro, tá? Dinheiro é nada. Agora é isso. Nesse jogo eu não tenho dinheiro. Qual é isso? Inscreva-os! Que lugar? olá olá agora que eu posso É, agora eu vou ter que voltar tudo de novo, Caio, só para conseguir as coisas. Não vai ter como voltar! Agora, pelo menos eu consegui uma vida. Pronto! Estou com duas vidas! Barbaleta! Vou salvar aqui! Vambora! Vou ter que ligar o que vai estar certinho! Cogumelinho! Beleza! Ai meu deus! Está só no inicio, galera! Espera só complicar mais um pouco! Poxa, como é assim, cara? Fim da fase! 39,53! Fim da fase! Lembra, galera! Não é o detonado! Eu não estou platinando! E é isso! Vamos que o crash desce! Vai ser fácil! De novo! Não! Eu não quero correr da pedra! Vamos salvar aqui! Onde é? Onde é? Vai estar aqui! Não! Não! Aqui não é nem da pedra! É do urso! É, é do urso! Eu acho que é do urso! Não! É pedra! É uma bola de neve! Ai! Meu deus! Tem bombas no caminho! Olha esse jogo ali! Falta para lá onde tu veio! Falta! 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 Não! Falta para eerste quem morre! Eu morro com o решил antes! Vou morrer no carro! E vou ver aqui! Vamos lá, daqui já tem uma bomba! Vocês lão não me mata, não?! Que bom! É bom saber! Carregar osны! Vounąçar bomba! Nossa, acabei por pouco cara, senão eu teria morrido, vou salvar, lembrando galera depois de acabar, acabar esse vídeo eu vou dar uma olhada no boss que a gente vai enfrentar primeiro tá, só para colocar no vídeo que eu não sei que boss que a gente vai enfrentar agora, eu não lembro, cuidado meu, Runners, fazendo vídeos desse jogo, Runners que fazem o jogo sempre e sempre, inclusive. Corre, cresce, ai meu Deus os nitros! Corre, cresce... o cristal, não pode ficar para trás, senão a gente não passa a fase, pelo menos um cristal desses gente tem que levar, Só vai vir, claro Tá, perdi a vida E eu perdi a minha vida mesmo Deixa a vida Ui, 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 4 morri ali Vamos lá, acho que eu consegui outra vida extra aqui Deixa eu pegar essa caixa Eu vou salvar aqui que as venham mais com a pedra Meu Deus Eu tô achando que a pedra caiu antes da hora Ai, ai, ai Obrigado, bomba Essa bomba me ajudou ainda Ai, ai, ai Ah, não deu Pegar o 10 Ai Ai, ai, ai A cara do Crash tá sofrendo tanto Ai Essa bomba me mata, cara Impressionante Gostei dessas Não gosto das outras Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Ai, ai, ai Quase que eu morri Ai, de novo Au Aê 26, 44 Aê Agora sim Né Deve ser melhor Vamos salvar aqui o jogo Espera aí Deixa ele guardar o cristal Opa Ok, galera O Cortex Ele falou comigo E ele disse que eu peguei 5 cristais Ai, eu não peguei o cristal daqui É o bimbu Tá, galera Eu vou pegar o cristal dali Em off E o boss a gente vai enfrentar no próximo vídeo Beleza Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Nossa Eu nem peguei o cristal ali Eu bem te estraído Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, galera Deixe seu like Se inscreva no canal Eu tive o sininho das noites Que eu sei se não perder Não nos acha que sai no canal Beleza Compartilhem o vídeo E também se inscrevam no meu canal Eu falei isso Também compartilhem ali, né Pra gente jogar 60 70 Não 80 80 Então é isso Beijo pra vocês Valeu, falou e tchau Fui